Senhora Presidente, atendendo a sua convocação, com mais exaltação, a sua conclamação, aqui estou. E queria falar sobre algo que eu recebi hoje na internet, que é muito rápido e que achei muito interessante. Um slogan de como ajudar a economia do Rio de Janeiro a crescer. E a resposta, como ajudar a economia do Rio a crescer? Comprando produtos feitos por empresas do Rio. Então, qual é o slogan? Eu escolho o Rio em minhas compras. Me pareceu interessante, porque outro dia, deputado Eleomar, não sei se V. Exª foi coautor, nós aprovamos um projeto de lei para que no cardápio de bares e restaurantes tivesse, pelo menos, uma garrafinha de cachaça produzida no Rio de Janeiro. E recebi críticas, porque também fui coautor, que agora queríamos obrigar a iniciativa privada a ter cachaça do Rio de Janeiro, ou produtos do Rio de Janeiro. Ora, uma cachaça de boa qualidade não custa, em mercado do Rio, mais do que R$ 50,00. Seria já quase um topo. Não vai ser nenhum grave prejuízo para nenhum bar e restaurante ter pelo menos uma garrafinha. Aí, quando veio esse slogan que recebi hoje, me pareceu muito favorável a nossa proposta. Eu escolho o Rio para fazer as minhas compras. Se tem dois produtos na prateleira, tem um produzido em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, se eu faço a opção pelo Rio de Janeiro, eu estou ajudando a produção daquela indústria e estou ajudando também o recolhimento do ICMS estadual, e não o interestadual. Então, me pareceu esse slogan bastante positivo. Tirei só esses três minutinhos para fazer essa citação, porque iria retornar ao dia de ontem. não por causa do dia de ontem, especificamente, mas por causa de um processo histórico. Cada um de nós tem a ampla liberdade de produzir os seus votos e se manifestar sobre os mesmos. é esse o único direito sagrado de um parlamentar. A decisão do voto e o uso da palavra, da sua opinião, aqui no plenário. Na rua, não. No plenário. E aqueles que já são parlamentares há mais tempo e que já passaram por mais de um partido político, eu já tive dois na minha vida, PDT e PSDB, já tivemos oportunidade de, eventualmente, ser governo e ser oposição. Ou, eventualmente, apoiar um determinado governo. governo. Eu, desde que entrei nesta casa, e foi no ano de 2000, primeiro de fevereiro de 2003, quando assumi o meu primeiro mandato, mostrou-me as gestões que por aqui passaram que a gente deveria estar sempre na oposição. porque não verifiquei que nenhum dos governos que eu presenciei e fiscalizei aqui no parlamento, merecesse qualquer tipo de apoio. Então, foi uma escolha consciente, racional. Fomos oposição ao governo Rosinha, ao governo primeiro Cabral, ao segundo governo Cabral, ao pedaço do governo Pesão, e agora, novamente, ao desgoverno Pesão. E, nesse caminho, sempre que pude ser líder, sempre expus isso à bancada. E a bancada sempre caminhou junto. é claro que aqui e acolá podemos ter divergência sobre um determinado projeto, mas há uma coerência que não está só no discurso, a coerência tem que estar nas votações. Me lembro, deputado Osório, como fosse hoje, quando veio aqui a pauta, o projeto de lei das organizações sociais, eu sendo duramente cobrado, porque nasceu no governo Fernando Henrique, no programa de desestatização federal, o conceito de organização social, que foi inspirada na Margaret Thatcher na Inglaterra. E votei contrário, deputada Lucinha também o fez, porque não é porque o partido a nível nacional assume uma posição que eu sou obrigado a ter a mesma, a não ser que esteja escrito no estatuto do partido. O partido que eu pertenço é parlamentarista. Se eu quiser ser presidencialista, eu estou no partido errado, porque isto é da origem. Mas no estatuto do partido não tem nada escrito sobre posição em relação às organizações sociais. Estou dizendo isso porque a gente vota segundo a discussão política que a gente trava e o conceito que a gente verifica que seja o melhor para a nossa sociedade. E naquela época, deputado Valdeck, ainda disseram assim para mim, a base do governo, mas em São Paulo é um sucesso. Eu digo, mas aqui no Rio de Janeiro será uma organização entre amigos. É só velar nos anais. E se tornou uma organização entre amigos. Ora, ser oposição não é chegar aqui e dizer sou de oposição. Ser oposição é o registro não só na crítica, mas nos votos daqueles projetos que são contra os interesses populares. E essa coerência a gente guarda aqui na casa. E volto a dizer, não é o Partido A, o Partido B ou o Partido C que é dono de ser oposição. porque verifico também que muitos partidos que às vezes se intitulam também de oposição, na hora do voto, um ou outro também podem fraquejar, que é da natureza da política. Por isso, senhora presidente, é que estou puxando esse tema para dizer que, independente das relações pessoais, independente da deputada que eu vou nominar, Lucinha, ter um filho vereador na capital, eleito com 45 mil votos pelo PMDB, que jamais ela saiu aqui da linha de votação definida em bancada. Definida em bancada. E é o voto que vale. Tenho certeza, isto não aconteceu comigo, mas tenho certeza que, nas últimas 72 horas, ela seguramente foi procurada recebendo recados do governo que era muito importante ela votar a favor do aumento da contribuição previdenciária. E ela votou contrário. Estou querendo chamar atenção porque não é a primeira vez que acontece isso. Quando teve a privatização da CEDAI, a gente precisava 36 votos. e muitos discursos aqui, deputado Osório, parecia que deixasse esse tema só com seis votos para definir um espectro de oposição só para uma banda. Ora, a política e o parlamento ela tem uma arte de que você tem que somar votos para derrotar aquele projeto que você acha destrutivo, ruim. Então, estou chamando atenção porque muitas vezes quem de nós aqui que está no plenário tem convergência, por exemplo, com um deputado Flávio Bolsonaro sobre a forma de pensar política. Mas se quiser votar junto com a gente para derrotar um projeto ruim, ótimo que volte. Ele tem o direito de pensar como ele quiser e a gente tem o direito de pensar de forma divergente. Então, eu queria chamar atenção e antes de concluir, a gente pode divergir aqui em tudo, em tudo e devemos. Acho a divergência quando acontece absolutamente salutar. Eu tenho pena que nesse expediente final aqui, a base do governo não apartei, não faço contraditório, porque se fizesse, enriqueceria o debate. O que a gente não pode perder de jeito nenhum é o respeito um pelo outro, porque o parlamento, como a origem do nome já diz, é a arte de parlamentar, de falar, de exercer esse processo contraditório. E não é com ofensa e com menosprezo que você derrota ninguém. Então, é pelo poder das ideias, pelo poder dos conceitos. E ontem eu fiz questão de afirmar, e é verdade, se eu estou aqui com 12 anos, pelo menos, já passou 14 anos de casa, se teve em projeto de governo, admititamos 100 votações, eu devo ter perdido 95. Mas não é por causa disso que vou deixar de persistir sobre os nossos pontos de vista. eu queria exaltar essa questão e terminando. Claro que é uma força de expressão. A senhora, deputada, é uma digna representante do município de Duque de Caxias. É natural que a senhora diga assim, a minha Duque de Caxias. É natural. Eu não estou achando que a senhora é dona de Duque de Caxias. Mas como é a sua base eleitoral, está lá o seu maior volume de votos e, por dia de consequência, os eleitores que a senhora presta serviço, é natural que a senhora diga isso. Como é natural que a deputada Lucinha diga, a minha é a Zona Oeste. Afinal, ela tem 75 mil votos. Eu só tenho lá, deputada Leomar, uns 2 mil. Olha que eu tenho um trabalho imenso lá. Já tive. Mas isso não me diminui porque quem é campeão de votos lá é a deputada Lucinha. Deputado Anderson fala de Friburgo com uma grande paixão. É a base eleitoral dele, é natural. Então, eu acho que isso são formas de expressão e não achando, isso não significa dizer que o deputado se acha dono daquela área. No seu município de Duque de Caxias, outro dia eu contei aqui, tinha, se eu não me engano, cinco parlamentares na casa. Cinco parlamentares. É uma representação substancial. Mas, da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, originário mesmo, que faz política 95% do seu tempo lá, eu só conheço aqui três. Posso ter errado aqui, mas, Lucinha, Jairo e Pampolha. Me corrigiu, já são quatro. Quase vamos chegar aos cinco de Caxias. Niterói tem dois, três. Ah, é? Não, Conte Valdeck. Isso era Fini. Não, o Freixo, o Freixo não é de Niterói, o Freixo é cidadão do mundo. É outra contabilidade. Então, senhora presidente, estou querendo trazer isso à tona, porque os ânimos hoje se exaltaram e não é justo, não é justo que uma deputada com a representação da deputada Lucinha, não tenha o direito de fazer a luta dela pela Zona Oeste e expressar essa luta falando minha Zona Oeste. Eu não uso essa terminologia porque o meu voto é disperso, eu vou dizer o quê? Igual o deputado Eleomar, minha cidade do Rio de Janeiro, minha baixada, Enfim, mas quem usa faz bem usar porque até uma forma carinhosa, não é posse, é a expressão de sentimento, de pertencimento àquela determinada região. Muito obrigado, senhora presidente. gente.